Com relação a esse veículo que está se alegando aí, que foi vendido... Que está sumido, né? Eu acho que o Sr. Marcos deveria investigar antes de sujar o nome das pessoas, tá? Realmente, tem um Megane aí, que os documentos estão aqui no sindicato, e esse carro está em um estacionamento de veículos muito conhecido em Botucatu e muito respeitado, um estacionamento que tem um bom conceito na cidade, que é no Ricardo Veículos. Eu comprei um novo veículo, a agência não... Novo não, tá? Eu comprei um outro carro com 70 mil quilômetros e, infelizmente, por causa da quilometragem do outro Megane, o estacionamento não aceitou ele na troca, tá? E eu acabei deixando ele para vender ali no Ricardo Veículos. Esse carro está lá no Ricardo Veículos e os documentos estão aqui no sindicato. Eu acho que é pura maldade que está tentando fazer com a minha imagem.